Olá meninas, tudo bem? Tô aqui com a cara lavada e hoje a gente vai conversar sobre base Bases baratinhas da marca Louis Ansi e que são novidades Recebi esses produtos da marca e mostrei pra vocês no vídeo de recebidos No dia que eu recebi até eu conversei com a maioria lá pelo Instagram Pedindo pra vocês deixarem sugestões de vídeos Teve bastante sugestões e vai ter bastante resenha dessa mesma marca Então hoje trago pra vocês resenha, batalha de bases A situação da base Promat Louis Ansi Muito parecida com a da L'Oreal, vi algumas meninas até comentando E vou mostrar também a base super cobertura da linha Mulheres Incríveis Vou começar pela mais comentada que é a Promag A sua embalagem de bisnaguinha contém 30g de produto de pump E a textura, vou mostrar aqui pra vocês Tem uma textura cremosa, não escorre É uma textura bem confortável Essa aqui é a cor B Eu não sei o certo, mas eu acho que são 3 tonalidades de base Depois vocês me corrijam se eu estiver errada Vou aplicar desse lado do rosto Essa quantidade exata que eu apliquei no doce da minha mão E já posso adiantar pra vocês que ela oxida muito Olha o quanto ela já oxidou Aqui atrás só diz que é base líquida Promate Mais nada, só composição Validade, esses dados técnicos do produto Vou aplicar com pincel pra não ter polêmicas Que a gente aplica com o dedo, muita gente vê em cima e não gosta Mas enfim, pra não ter probleminhas Vou aplicar aqui com o pincel mesmo Dar um zoom aqui melhor Tô pegando aqui no dorso da minha mão E o fundo dessa base é extremamente rosado Pelo menos no meu tom de pele fica muito rosado Eu particularmente não gosto de base rosada Eu gosto mais com fundo amarelado Vou aplicar só mais um pouco Uma base realmente que não é muito líquida Tô conseguindo espalhar com tranquilidade Apesar do pincel sugar bastante Eu nem vou descer muito aqui Pra vocês poderem notar a diferença O quanto tá oxidando Dá mais um pouco aqui de base Pra avaliar melhor essa cobertura Porque pelo espelho ali eu tô conseguindo ver minhas pintinhas Na minha opinião ela não é uma base de cobertura média pra alta não É de leve pra média Ó, não é uma base que seca rápido, tá? Tô passando o dedo aqui E tá transferindo Eu recebi duas tonalidades dessa base aqui da linha Mulheres Incríveis Número 3 e número 4 A número 4 ficou bem mais escuro que o meu tom de pele Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Vou aplicar com o dedo aqui Ó, e esse tom também vai oxidar Porque eu já dei uma leve testada Eu vou aplicar a número 3 Que foi justamente a base que eu apliquei no último vídeo Eu falei com vocês que tava dando uma certa oxidada Tava com o fundo meio rosado Mas que ainda assim deu pra usar Essa base aqui também contém 30 gramas Apesar de parecer ser menos, né? Ó, comparando uma do lado da outra Mesma quantidade Embalagenzinha bisnaguinha também, fosca A textura, ó É exatamente a mesma da anterior É líquida pra cremosa Não é tão pesado Essa aqui é a cor 3 Vocês já conseguem analisar que também tem fundo rosado Vou aplicar com outro pincel Que inclusive tá sujo Mas tá sujo com essa base Vou pegar com ela aqui, ó E vou espalhar Se você for aplicar com o pincel Você tem que espalhar e depois meio que assentar Com a esponjinha Porque a base fica meio riscada Vou pegar mais um pouco Pra ser honesta com a outra, né? Pra ser justa com a outra E essa da linha Mulheres Incríveis Seca um pouquinho mais rápido Do que essa da Promate Então você tem que aplicar bem mais rápido Ó, dei mais um zoom na minha cara aqui Pra vocês verem bem E tirei um pouco dessa iluminação Na esquerda é a B Promate Como vocês podem ver Oxida bem Olha o dorso da minha mão Como que tá, gente Então pro meu tom de pele Infelizmente não deu certo Já da Mulheres Incríveis Na cor 3 Ficou um pouco melhor No meu tom de pele Apesar de também dar uma leve oxidada E ter esse fundo rosado Um ponto que eu já posso bem destacar pra vocês Até porque eu já usei essa base Da minha Mulheres Incríveis Em algumas áreas Assim ela não fixa muito bem na pele Dá uma certa acumulada Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ela acumulou aqui Diferente da Promate Que não acumulou Pelo menos eu não estou vendo Nada acumulado aqui Apliquei praticamente a mesma quantidade Das duas bases Então a gente consegue avaliar Bastante quanto a gente vai avaliar Quanto a transferência Eita Essa aqui é a Promate E nem tá tão calosa Agora Mulheres Incríveis Eita, ferro Isso Gente, não tem controle de imagem aqui Só tô mostrando pra vocês O que de fato tá acontecendo Ó, tô suando bastante Vamos ver aqui Se vai sair Olha isso Agora aquele teste Que muitas adoram E sempre pedem também O teste da água Vou borfar um pouco de água no rosto Ui Quase fico cega Minha lente vai pro espaço Não vou aplicar muito não Porque também não é assim não Ó Eu vou conseguir analisar melhor com o dedo E essa aqui também Ó Não mancha Ela não sai assim Tão fácil também Vou fazer Novamente Nas três Nas três bases aqui Pra mostrar pra vocês Essa primeira aqui É da linha Mulheres Incríveis Ela não sai Ela não escorre assim Igual tinta não Mas ó Quanto a resistência Ela transfere bastante Mesma coisa Ó Como elas se misturam Transferiu até pro dedo Então quanto a resistência Nenhuma das três São tão resistentes assim Tudo bem que a gente Não vai ficar jogando Jato de água No rosto Só pra gente fazer essa análise E mesmo avaliar Sobre a fixação Das bases na pele De volta Inclusive Sem base Isso mesmo Essa maquiagem aqui Eu fiz só com corretivo Blush Bronze Iluminador Máscara de cílios E batom Quanto ao acabamento Das duas Que eu esqueci de comentar Elas ficam mate Assim Ela fica Meio opaca Na pele Mas não fica Totalmente seco Então pra quem tem pele Ilhosa Eu não acredito Que seja um bom investimento Nessas duas bases Porque elas não ficam Aquele opaco Sabe É um certo acabamento Hidratante Vai você testar De fato Na loja Você vê Se é aquela base Que você quer Você testar bastante Analisar Porque por mais Que seja barato É bom a gente Não sair comprando Um produto Que talvez a gente Não vai gostar E nem vai usar Eu preciso ser bem Sincera com vocês Até porque aqui A gente está Pra compartilhar A nossa experiência E a minha Com essas bases Não foi tão positiva Mas como eu sempre falo Cada um tem seu tipo de pele Cada um tem um gosto Cada um tem uma opinião Pode ser que em você A base ficou ótima Maravilhosa Você teve uma ótima experiência E por isso Eu peço que você Deixe aqui seus comentários Se você já testou Uma dessas duas bases Compartilha aqui com a gente Sua experiência Sua opinião Pra que assim A gente possa concluir E avaliar Não só a minha experiência Mas a sua também Se você gostou De resenha de base Se você gostou desse vídeo Gosta de resenhas Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou E a gente se encontra No próximo vídeo Pra ficar ligadinha Não se esqueça De se inscrever Aqui no Tudo é Beleza Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON